Olá, tudo bem? Aqui que ele fala é Ricardo Nunes, seu programador mental de todos os dias aqui, mais um insight pra você pensar sobre o seu pensar. E aí, como é que tem sido pra você ter as informações ao seu redor, assim, as informações na sua mão, pra que você possa se tornar ainda melhor? Se você ainda não acompanha esses vídeos, cara, você tá perdendo a oportunidade de ser ainda melhor na sua vida, de fazer as coisas com mais assertividade e de fazer as coisas melhores pra você e pras pessoas ao seu redor. Então aqui eu estou tendo sacadas te ensinando com ferramentas de coach, ferramentas de PNL, como você pode ser melhor a cada momento, beleza? Então vamos lá pra mais um insight comigo, pra mais um dia de ferramentas incríveis de coach de perguntas que fazem a transformação aqui dentro dessa máquina incrível que é o seu cérebro. Então vamos lá pra mais um momento de cartas de reflexão, vou tirar uma aqui e vamos ler o que espera pra gente. Quais oportunidades você tem por causa dos seus pontos fracos? Uau! Quais oportunidades você tem por causa dos seus pontos fracos? Essa muita gente vai dizer assim, nossa, aquela parte que eu faço de coitado ou de coitada vai funcionar muito bem então nesse momento, né? Quais oportunidades você tem por causa dos seus pontos fracos? Cara, não sei se eu vou saber responder essa pergunta pra vocês, porque realmente pra mim eu sempre tive a intenção de melhorar os meus pontos fracos e não somente usá-los pra ter algum tipo de oportunidade, mas cara, não consigo responder pra vocês de verdade, não vem nada agora na minha mente. Gente, você sabe responder essa? Quais são as oportunidades que você tem por causa dos seus pontos fracos? Gente, esse insight foi incrível, vou ter que pensar nele pra responder pra vocês quais as oportunidades você tem por causa... Uma das perguntas, eu sempre falo que o coach tem uma coisa interessante, né? Que são as perguntas poderosas do coach. As perguntas poderosas do coach faz você travar, faz você ter tela azul, como se fosse uma tela azul do Windows e isso faz você pensar muito sobre aquilo. E realmente é o que tá acontecendo agora. Quais oportunidades você tem por causa dos seus pontos fracos? Bom, um dos meus pontos fracos, acho que eu lembrei de um aqui há algum tempo atrás, acho que um dos pontos fracos que eu tive que gerou oportunidade sempre foi a falta de conhecimento. Quando eu trabalhava na área de tecnologia, e por que isso, né? Eu vou contar, acho que um pouquinho mais, talvez esse vídeo fique até um pouquinho mais longo, mas quando eu comecei na área de tecnologia, eu passei por todas as etapas da tecnologia, né? Dos tecnólogos aí. Eu, desde a época que eu fui estágio, fazia estágio, e aí eu fui crescendo, fui desenvolvendo, fui lutando por isso, graças ao meu comportamento e graças às empresas que eu passei, de verdade tinham pessoas que me ajudavam muito nisso, né? E aí graças aos meus pontos fracos, onde eu não sabia fazer algumas coisas, eu fui muito ajudado por essas pessoas. E algumas vezes, eu não podia ser culpado por aquilo, porque eu não sabia o que era aquilo. Sabe aquela velha brincadeira de que, aquela velha história que as pessoas falam assim, que a ignorância é uma bênção? E às vezes ela parece ser, em alguns momentos, porque você acaba não podendo ser culpado quando você não tem o conhecimento. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem a responsabilidade de fazer aquilo bem feito. Certo? Então, me conta aí, essa foi a minha fragilidade, e que minha fraqueza, minha fragilidade, sirva de grande fortaleza para você. E eu quero que você aprenda que a sua fragilidade também pode servir de fortaleza para você. Então, quais as oportunidades você tem por causa dos seus produtos fracos? Sensacional, adorei a pergunta, quase me travou, mas ó, lembrei desse momento agora incrível que eu tive. Bom, então, mais um Gigi Insight comigo, Ricardo Nunes, lhes dizendo tchau!